Eu nem tive tempo de mostrar pra vocês como é que tá aqui em casa, né, pra Páscoa. Eu vou mostrar aqui rapidinho, olha só. Então, na entrada, eu coloquei esse vaso lindo com essas flores. Olha o coelhinho, tanto que ficou a coisa mais linda aqui. Ó, lindo, né? Eu amei. E aqui eu coloquei esses ovinhos, olha só, nesse suporte pra bolo. Olha a coisa mais linda desses ovos. Esses ovos eu já tinha, bastante tempo, e eles vêm da Action. Olha aqui o pintinho gracinha, olha ali o coelhinho, e esse aqui é a menininha com coelhinho. Acho tão lindo. Aí eu coloquei aqui só pra, pros meninos mesmo, né, pra ficar um pouquinho enfeitado, decorado pra eles, eles gostam. Então, a minha entrada tá assim, olha só que lindo. Eu adorei. O coelhinho é a coisa mais linda dele, aquele coelhinho azul. Aí, aqui nesse armário, eu deixei aquele arranjo lindo que eu fiz, né? Tem até o vídeo dele aqui no canal. Esse aqui, ó, lindo, né? E aí eu coloquei dois castiçais. E em cima dos castiçais tem uns coelhinhos também, que eu achei a coisa mais linda, olha só. Oi, gracinha. Oi, gente, gostei bastante. Aí eu coloquei umas decoraçãozinhas assim, só pra dar uma enfeitada, né? Uma alegrada na casa. Agora, repara esse aqui, de perna pro ar. Olha só que gracinha. Esses coelhinhos vêm da Action. Eu achei uma gracinha, gente. Eu coloquei num castiçal aqui pra dar uma incrementada, né? Olha, então esse armário ficou assim, né? Tem os dois coelhinhos. E eu gostei bastante, um toque aqui de Páscoa pros meninos. Olha, ficou legal, né? Eu adorei. Aí esse cantinho aqui, eu coloquei esses três vasos verdes. E esse vaso aqui, olha só, eu adorei esse arranjo. Todas as velas são do mesmo tamanho, mas aí eu fui colocando direitinho pra ficar de diferentes tamanhos, tá vendo? Eu achei muito legal, adorei. Olha só, aí eu coloquei essas flores, que são bem Páscoa mesmo, né? Achei que ficou tão lindo, olha só. Uma visão assim, geral. Tá vendo? Simples, mas eu adorei. Eu adoro esses vasos verdes, ó. E aqui esse meu armário tá assim. Gostei bastante também, olha só. E aqui dentro eu coloquei esse ovo, gente. Presta atenção nesse ovo. Coisa mais linda. Olha só. E aqui nesse suporte pra bolo, eu coloquei mais ovinhos dentro desse potezinho pra plantas. Olha só. Olha que pote mais lindo com dourado. Aí ficou assim aqui, tem essa plaquinha falando love ali. E aqui em cima os passarinhos de castiçal também. Agora cismei com isso. Olha só. E essa gaiola? Fala sério, essa gaiola não é linda? É. É, Matheus? É bonita? Não quis responder, não. Ainda tem um passarinho aqui em cima, ó. Eu amei essa gaiola. Minha mesa de centro tá assim, bem simples. Aqui eu coloquei alguns ovinhos de chocolate. E aqui tem esses vasinhos lindos. Em diferentes tamanhos e formatos. Foi super legal. Aí eu coloquei algumas flores. Olha só como ficou lindo. Eu adorei. Super simples. Mas também muito charmoso. Olha só. Lindo, né? Olha. Olha só. Agora eu vou esconder alguns ovos aqui. Olha só. Já coloquei ali. E agora eu vou esconder. Sem eles verem. Ai, meu Deus. Coloquei uns aqui na mesinha. Tá vendo? Olha só. Escondido. Agora eu vou esconder os coelhinhos lá fora, no jardim. Aqui atrás da planta também coloquei dois coelhinhos. Coloquei aqui também. Olha só. Um coelhinho ali e outro coelhinho ali e outras plantas também. Agora vamos ver se eles acham. Coloquei um aqui nessa planta. Um coelhinho ali e outro coelhinho ali e outro coelhinho ali e outro coelhinho. Olha só. Você viu? Esse é grandão, hein? Esse é muito bom! Você gostou, Matheus? Ele está no topo, porque ele está no meu escuro. Você vê? Eu acredito que ele está no escuro. Ele está no escuro, ele está no escuro. Ei, esse é o dedo! Ei, esse é o dedo! O dedo! E não tem um dedo! Achei! Coloque na cestinha! Coloque na cestinha! Isso! Teo, teo! Quê que o meu tapo que você quer? O meu tapo que você quer? Hum? Aqui, mamãe, tem um pouco de água, né? Tem um dedo! E a... É lá um quindinho lá, uma velha? É! Dois! A mesma cor, isso mesmo! Tem mais por aí? Hã? Quiro! Oh, gracinha! Por aí! V-vera! V... V... Tres... V... V... V-vera! V-vera! Que tanto! Ah, será que acabou? V-vera! Cura, cura, cura! V... V-vera! Mateo, quer que você faça isso? Mateo, quer que você faça isso? Achei! Você quer que você faça isso? Você quer que você faça isso? Mas não! Tá quente, Breno, tá quente! Mais pra lá! Eu acho! Nossa, pelou! Você pelou aí! Nossa, tá pegando fogo! A mão tá pegando fogo! A mão tá pegando fogo! Olha ali, meu filho! Procura direito! Não é aí não, tá frio! Tá frio! Não, tá frio a mão agora! Tá frio! Tá frio! Tá frio! Tá frio! Achou! Olha aí! Olha aí! Procura bem, Mateo! Mateo, vem cá! Aqui, ó! Por aqui! Achou! Yey! Tá frio! Tá frio! Tá frio! Tá quente! Nossa, tá quentão! Pelou! Pelou! Ha ha! Ha ha! Caramba, Pau! Pode! Perdeção, Pedro! Pode! E aí, você achou legal? Legal! Quento vinte! Nossa, você ganha muitos, hein! Quento vinte! Quento vinte! Quento vinte! Quento vinte, né! Sério? E um cestinho! Esse grandão é legal, né? Você gostou? É de chocolate, Tremes! É! De chocolate, né? Você achou legal isso aí? Legal! Legal, né? No Brasil ganha sim também. Olha aqui o cestinho cheinho. De chocolate, hein? Que legal. Você achou um tantão, né? Nossa, olha quanto coelhinho. Conta aí. E ovinhos. Lentos. E coelhinhos e ovinhos. Fomos abençoados aqui com um dia lindo, 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 lindo. O céu tá lindo. E agora eu vou lá na casa do meu sogro que eu vou colocar a mesa pra ele. E bora ver o que dá, né? Improvisation aqui. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Depois lá, quando tiver tudo prontinho. Eu comprei esse negocinho aqui em madeira e ele vem da Action. Geralmente eles penduram, tá vendo? Nas árvores aqui. Só que eu vou usar como porta-guardanapo. E eu acho que vai ficar lindo. Olha só como ficou lindo. Eu adorei. Gente, tem um charme todo aqui na mesa. Agora eu vou terminar de colocar a mesa, os talheres, os copos. Mas agora o prato aqui tá pronto. Olha só como ficou lindo. Legal, né? Acabei de colocar as coisas aqui. Então ficou assim a minha improvisação. Menina, esqueci de colocar, de comprar flores naturais. Só acho que eu tinha essas amarelinhas aqui. Olha só. Por isso que é sempre bom ter flores artificiais em casa. Esse aqui eu usei bem no batizado de Mateus. Então já tem quatro anos que eu tenho isso aí. E os vasinhos... É uma gracinha também. Tá vendo? Super versátil. Esses vasinhos são da Action. E olha só. Coloquei diferentes tamanhos, sabe? Pra comprar a mesa. Olha só que gracinha que ficou. E tinha essas verdinhas também. Eu acho que ficou bem legal aqui. Porque é tudo improvisado. Olha só. Né? Ó. Aí eu coloquei, né? O porta-guadanapo aqui, ó. Desse jeito. Gostei bastante. Ficou lindo. Aí nesse suporte aqui pra colocar o nome. Eu usei esse negócio aqui. Que é geralmente pra colocar o copo. Mas eu achei que ficou tão legal. Aí eu escrevi o nome de todo mundo aqui. E coloquei. Ficou legal, né? Eu adoro essa rendinha. E tem alguns coelhinhos espalhados pela mesa. A gracinha que eu tinha lá em casa eu trouxe também. Então assim ficou a mesa. Olha só. Eu acho que por ser improvisado ficou bem legal. Como eu sou louca por lacinho. Então eu acho que tudo fica mais bonito com lacinho. Eu taquei uma fitinha aqui. E olha só. Fez a diferença. Né? Complementou, né? Os detalhes que fazem a diferença. Olha só. Aí coloquei em todos a lacinha amarela. E aí? O que vocês acharam? Espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu vou embora pra casa. Que daqui a pouco a gente volta pra jantar. E aí? Olha só. Você já achou esse aí? Eu vou pegar uma caminhada aqui. 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 Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Você vai pagar mais! Elas de base na mesa é para mim! Não! Não! Papai, você tem que ter vindo! Obrigado mamãe! Ah, oi! Papai! Vamos lá! Deixa eu ver! Você achou mais? Sim! Mamãe! Acabou! Acabou! Aqui, Matheu! Achei! Você viu? Uau! Uau! Está frio! Está frio! Não? Está quente! Está quente! Achou mais! Aqui, Matheu! Aqui, Matheu!